Botou Paulo César Serginho tentando, batendo Primeiro gol no Morumbi Serginho Virando e colocando no canto esquerdo de Benítez Na abertura da contagem 1 a 0 para o São Paulo, Serginho Cruzamento para Serginho, pode virar, atenção Segundo gol, Serginho Agora sensacional a virada O lance começou com o Paulo César Ele acompanhou a corrida da bola e girou Tocando no poste, em cima no travessão e caindo tanto no gol São Paulo Tocando no poste, em cima no travessão e caindo tanto no gol